Vim, 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 sombrai Mas sou uma niga tolai Nosso suegueja não cai Ficamos tipo o modigai Fazemos ques no banco, pai Uma niga tolai Nosso suegueja não cai Ficamos tipo o modigai Fazemos ques no banco, pai Niga, qual é a ideia? Já tocou na veia Niga, qual é a ideia? Já tocou na veia Niga, qual é a ideia? Já tocou na veia Niga, qual é a ideia? Já tocou na veia De falta e gravata, tenho toda a ficha ganha Levantando um banco, pai Tenho a vida feita Fui direito, não voltei Nossa vida ganha Há muito tempo, há muitos anos De falta e gravata, tenho toda a ficha ganha Levantando um banco, pai Tenho a vida feita Fui direito, não voltei Passou cachorro, mas drobo, mas Mãe vem Dubai Sonho com sucesso, ainda acordo em Dubai Não tô firme, liga forte, tropa já não cai Mãe vem Dubai Niga, seu sucesso já não cai Ficamos tipo Mãe vem Dubai Fazemos cash no banco, pai Niga, qual é a ideia? Niga, qual é a ideia? Já tocou na veia Mãe nega, qual é a ideia? Já tocou na veia? E já tocou na veia E já tocou na veia Tchau 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 Tchau